oi olá olá gente estou de novo aqui no shopping azulão na manu kids com essas gracinhas essas peças olha que lindas já vou mostrar o cartão já o contato pra vocês manu tudo bem olha pessoal tudo bem mais uma filmagem para mostrar mais uma aqui na manu kids mostra o cartãozinho aí manu ó pessoal aqui fica na avenida motier número 307 box 954 corredor h1 tá segundo andar e o telefone para contato é esse porque o telefone está errado tá você pode chamar no whatsapp isso qualquer dúvida que vocês tiverem pode nos chamar a gente via pelo correio entrega um milhão de excursão quem fica aqui no braz tá aí então vamos lá mas é assim ó bora bom atacado tá a gente varia somente aqui na loja bora de personagem manga curta tem uns mais de 100 modelos atacado 8 50 8 e 50 no atacado os bols de manhã tanto menininho quanto menininha e os tamanhos são pmg suede 100% agudão a minha estampa é a silk é uma estampa muito boa tá ó pode ver ela tem uma ótima qualidade e a malha também pega na malha aí para a gente ver se a gente não tem problema olha que grossinha tá vendo então é uma coisa de qualidade com preço legal para vocês bora de personagem manga longa peraí deixa eu mostrar um pouquinho manga longa agora ó bora de personagem manga longa tá sendo 10 reais 10 pmg 100% agudão então a gente tem um outro modelo também tá para chegar também e o tamanho é recém-nascido a super ele serve do zero até uma criança de quatro meses o m do 4 até o 7 e o jeito certo é uma criança de um ano mais de 100 modelos aqui na manhã que ele vai chegar mais novidades para mostrar aqui ó vamos mostrar ai que gracinha gente que lindo tem esse modelo png temos esse tampadinho também esse bordadinho olha olha isso ai que fofura manu tudo algodão né manu gostou bem com algodão tudo algodão gente espera só um pouquinho manu deixa eu mostrar esse aqui direitinho olha gente que fofura e tem outras cores coisas dele também todos eles com pmg tá qual o outro que você vai mostrar conjunto também 1 2 3 moletomzinho no atacado 13 reais 13 no atacado olha esse aqui ai que fofinho moletomzinho né é ó e tem bastante opção tá pessoal menininho e menininha né menininha tá aqui ó ó tem umas 40 que chegou que é do friozinho agora tamanho 1 2 3 tá então vem aproveita e começar a enfriar marcão de fluxo 10 reais fluxo 10 reais olha isso aqui ó que fofura gente eu chegar perto do xizinho olha que gracinha 10 reais por apenas 10 reais shopping azulão deixa eu falar a localização gente lá naquele fundo daquele corredor é a escada rolante é só você vir reto depois da escada rolante último box né manu é o último box no azulão olha aqui deixa eu mostrar a rua aqui pra vocês mais em frente shopping prime ali é o vautier popular e ali o carnô na esquina tá facinho bem no coração aqui das compras onde vem ônibus de excursão aqui tem a garagem do azulão do ladinho né tem um restaurante aqui do lado por quilo maravilhoso também tá tá olha gente aqui ó kit mini berço tipo mini berço um atacado de 75 reais 75 do atacado contém deixa eu ver contém 9 peças ó 9 peças kit mini berço aí tem um todo aqui um do lado o que que é? um berço pequeno? é a crise mini é a crise mini ah tá mas você tem pro do grande também tem tudo do mini, do grande ó pessoal o kit estampado do atacado sai 95 reais esse aqui é o kit trançado que é uma novidade também ó ele é trançado ah que legal ele no atacado sai 150 reais 150 contém 9 peças esse aqui é do estampado? esse aqui é do estampado de 95 de 95 ó tudo dá no vizinho que sai 180 no vizinho 180 ó mil aham ai que gracinha ah e tem um bordado também sabe nem aquele bordado esse aqui tá quanto? 150 ele é o trançado ah ele é o trançado isso tem bastante opção ó tem travesseiro de amamentação também também aham quanto? esse é 60 é um kit com duas olha muitos kits para vocês e aquele que tem o relevo ali aquele kit lencinho esse sai 150 reais 150 ele tem um relevozinho olha o bichinho e os sapatinhos Manu? ainda tem? tem pessoal o sapatinho sai 13 reais ó ele tem um ótimo acabamento excelente 13 reais na caixinha na caixinha tem uma infinidade tem uma tapatilha trabalhadas olha isso aqui hahaha gente que fofura pessoal isso aqui por ó a partir de 13 reais é olha o acabamento aham vem na caixinha também aham o tamanho que a gente trabalha é do 13 ao 18 tá? aham por apenas 13 reais tem umas gotinhas agora no inverno olha que fofura ai que lindinha tá vendo? olha isso aqui com velcro por apenas 16,50 16,50 aqui na loja atacado quantas peças? 10 peças ah mostra aquela de bolinha é que acabou ah acabou então e o masculino também ó então pessoal é vários modelos é variados tá? hoje a gente tá fazendo essa filmagem tem o nosso instagram também lá com as fotos tá? temos grupo de vendas você vai me mandar pelo e-mail esse grupo pra me colocar no na descrição do vídeo tá bom por apenas 13 reais 13 reais esse daqui uma opção também que você pode ter muitas opções eu vou ali vamos mostrar aquele do ladinho ali vou mostrar tem alguém fazendo aniversário vou mostrar aqui do lado estes achei uma graça olha isso que fofurinha ó o bórezinho estampadinho png eles tá? sai 7 reais o mijãozinho estampado suedinho e vira pé por 7 reais é suedinho então isso aqui a mãe usa bastante aham deixa eu ver calça de moletom 7 reais pmg aham ai que graça gente adorei as estampas olha estampinha em coraçãozinho olha é bastante estampa diferente aham tá? que graça muito fofo olha a joaninha menina 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 tem de frases frases olha tem uns lisos também todo liso tem uns lisos tem ninguém faz aqueles corredores lá embaixo três quatro e meia quatro e meia quatro e meia cinco e meia mais alguma coisa pra gente mostrar? esse mesmo e as bolsas as bolsas não ah e o kit? só tem esses? agora só tem esses por que? tem mais lá na outra tá acabando tá pra chegar mandou fazer mais tá pra chegar mandou fazer mais esses kits que tem o abajurzinho a lixeirinha o porta agulhão o porta agulhão quanto tá os kits? 95 e as bolsas? na outra cara essa sai 85 essa sai 55 certo 85 a primeira 55 a azulzinha e essa? e essa? essa sai 95 95 então beijos até o próximo tchau Manu tchau pessoal tchau beijinhos minhas bolsas maravilhosas vou sem errar o vídeo mostrando os conjuntinhos